Música Estamos hoje aqui na Casa do Povo, na Assembleia da Tio Onde o CREA está sendo homenageado pelos 89 anos Muito mais como uma homenagem é um reconhecimento pela trajetória do Conselho Regional de Engenharia do Estado do Rio Grande do Sul O grande destaque aqui é Patrícia Bertotto, que é presidente do IBAP, RS E também do engenheiro Luiz Francisco Pedroso Lopes da Ares Patrícia, uma mensagem para os engenheiros, uma mensagem para a engenharia Hoje pelos 89 anos do CREA Boa tarde Primeiramente gostaria de agradecer o convite que recebemos com muito orgulho da presidente Nancy De estar presente aqui nesse evento hoje e poder estar homenageando o CREA E principalmente a primeira mulher presidente do nosso conselho O IBAP só tem a agradecer a essa trajetória do CREA Porque para nós é muito importante esse apoio todo que nós recebemos para as entidades O Instituto Brasileiro de Engenharia, de Avaliações e Perícias de Engenharia Trabalha para valorização profissional dos engenheiros que trabalham com a área da arquitetura legal e da engenharia de perícias e avaliações Então o apoio do conselho é fundamental para que a gente consiga cada vez mais desenvolver melhor a nossa profissão E hoje, por ironia do destino, a história do universo e quis Deus que fosse uma mulher proponente Que é a deputada estadual Adriana Lara A presidente Nancy, presidente do CREA-RS, que é a liderança da engenharia hoje Hoje a deputada, a delegada, a delegada hoje que está na Dinian Flor Que está exercendo a presidência da Assembleia também é uma mulher E hoje as mulheres estão com uma empatia muito grande no mundo da engenharia e dos negócios, não é isso? É verdade, é verdade Na verdade a gente vem tomando o nosso espaço aos poucos Mostrando que somos capazes de fazer o nosso trabalho da mesma forma E com muito zelo e dedicação sempre Chegamos aqui também com o engenheiro Luiz Francisco Pedros Lopes, que é da Ares Ares também hoje prestigiando aqui essa homenagem dos 89 anos do CREA-RS Sobre a liderança de uma mulher que é a engenheira ambiental Nancy Walter, não é isso? É isso mesmo, boa tarde a todos É uma oportunidade também, agradeço também o convite Agradeço também que já está na hora também as mulheres também começarem a pegar pontos e cargos estratégicos Mostrar os seus talentos, né? Sem dúvida nenhuma Além dos talentos domésticos que nos ensinam bastante, como nós homens, né? Mas na parte profissional Inclusive na Ares, que é a Associação Sub-Granidense de Engenharia e Segurança do Trabalho Atualmente sou o presidente, entrei esse ano, são dois anos de gestão Nós temos a nossa diretora financeira, uma mulher Engenharia Química, Engenharia de Segurança do Trabalho, que é a Cristiane Então nós temos também mulheres no nosso quadro, nossa diretoria E, sem dúvida nenhuma, a presidente Nancy está fazendo grande trabalho Uma grande liderança também, né? Sem dúvida nenhuma E também está nos auxiliando, nossa entidade clássica, é importante Fazer essa mudança nesses 89 anos, né? Melhorar a relação direção-presidência às entidades clássicas, que é fundamental Bom, hoje o mundo está mudando numa velocidade exponencial O mundo se transforma numa velocidade exponencial E hoje parece que há também quebras de paradigmas, muitos antigos As mulheres hoje aqui, sobre a liderança da presidente Nancy, Walter Mostrando que tem potencial e talento para serem liderares diversos setores da sociedade, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida A presidente Nancy está fazendo grande trabalho E ela está abrindo um caminho para outras mulheres também seguirem, né? Hoje ela é presidente, amanhã poderá ser de novo ou não? E entram outras mulheres Como na Ares Ares tem a predominância de 35 anos, praticamente, esse ano De homens na presidência Atualmente sou eu, né? Mas não significa que meu substituto seja uma mulher Afinal de contas, a segurança do trabalho foi começada pela mulher Por quê? Quando ela engravida, ela faz a segurança do seu filho Então é fundamental que a segurança do trabalho surgiu com a mulher Por que não, então, ela ficar no topo das lideranças e também do gerenciamento? É importante, obrigado Que sirvam as façanhas do 89 anos do CREA Que é o Conselho Regional de Engenharia do Estado do Rio Grande do Sul E todas as entidades afins de modelo a toda a terra Hoje aqui na Assembleia Legislativa 89 anos do CREA Muito obrigado para todos Muito obrigada Muito obrigado e mais uma vez sucesso para todos nós Sucesso para as mulheres Que é fundamental, né? E seguimos em frente com segurança Obrigado Obrigado